O triângulo ABC é retângulo em A Sabendo que BH é igual a 4 e CH é igual a 9 Determina a medida AH Utilizando o teorema de pitadas E entender a área do triângulo ABC Então foi feito o seguinte A medida BH vale 4 E CH é igual a 9 Então eu quero fazer a medida AH Tudo bem? Eu quero chamar-se AHDX Aplicando o teorema de pitadas O triângulo ABH Ou E também o triângulo ACH ACH Mantenha ACH Então o teorema de pitadas Nós criamos ABH E ACH Nós criamos Nós criamos Ó Cotelos ao quadrado Então AB ao quadrado Esse aqui primeiro Vamos fazer AB ao quadrado AB ao quadrado Igual a X ao quadrado Mais 4 ao quadrado Vamos aplicar a 9 ao quadrado Vamos aplicar Vamos aplicar ACH Então AC ao quadrado É igual a X ao quadrado Mais 9 ao quadrado Agora Aplicando o teorema de pitadas O triângulo ABC Nós temos AB ao quadrado Mais AC ao quadrado Igual ABC ao quadrado O que é AB ao quadrado? X ao quadrado Mais 4 ao quadrado Mais O que é AC ao quadrado? X ao quadrado Mais 9 ao quadrado Isso é igual ABC Quanto vale o BC? 13 13 ao quadrado Eu tenho 2X Ao quadrado Mais 16 Mais 81 Igual a 769 16 mais 81 97 2X ao quadrado Mais 97 Igual a 769 2X ao quadrado Igual a 769 Menos 97 Logo 169 169 Menos 97 72 2X ao quadrado Igual a 72 X ao quadrado É metade 36 X É igual a 6 Logo A medida AH H É igual a C A Falta a última É isso porque tem lá Agora falta o INB Qual é o INB? A área do triângulo ABC Então a área do triângulo é base Vezo a altura Dividido por 2 Logo Então é o 13 Vezo a altura é AH 6 Dividido por 2 Dá para simplificar o 6 e o 2 Dá 1 Dá 3 13 vezes 3 39 39 Dividido por 3 Tranquilo é isso?